São Vinícius, rei do norte, tu pode chamar ele como quiser. O fato é que o goleiro foi o craque do remo e do parazão. Ninguém mereceu mais esse título do que o Vinícius. Em 14 jogos disputados, o Vinícius sofreu 7 gols, o que daria meio por jogo, ou um a cada 180 minutos. Mas, dois desses 7 gols foram contra, marcados pelos seus próprios zagueiros. Ou seja, dos adversários, ele só tomou 5 gols, o que seria 0,35 por jogo, ou um a cada 252 minutos. Vinícius teve impressionantes 9 clean sheets no estadual em 14 jogos disputados. Ou seja, em 9 das 14 partidas, o goleiro saiu sem ter a baliza violada. Isso representa mais de 64% dos jogos sem sofrer gol. Nos 4 jogos decisivos do parazão, semifinal contra o Bragantino e final contra o Independente, o Vinícius só sofreu 1 gol. Gol este marcado pelo seu próprio zagueiro Marcão. Com impressionantes defesas contra o Bragantino e o Independente, o Vinícius deu o título ao remo. Se tu gostaste desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo, vai nos ajudar muito. Compartilha também com teus amigos. E aí, concordas que o Vinícius foi o rei do norte nesse parazão? Até a próxima!